Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vitinho do aula de futebol na Smelt e a gente vai estar dando sequência às nossas aulas que devem estar sendo realizadas em casa, tá pessoal? Espero que vocês estejam gostando, estejam fazendo tudo certinho as atividades, beleza? Como sempre, a gente vai fazer o aquecimento, o alongamento, depois uma parte específica com bola, certo? Bora lá pessoal, vamos começar. Separei os cones, tá? A gente vai começar com uma corrida, bom? Começar com uma corridinha de leve, beleza? E se aquecendo, e soltando a musculatura, e depois eu vou alternando e vou passando para vocês como que a gente vai fazer, beleza? Então, por enquanto, a gente vai fazer a corridinha, tá? Bora lá, faz a sequência, como se a gente estivesse correndo no campo ou na quadra, beleza? Bora lá. Bora lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Pessoal, 4 minutinhos de uma corridinha mais leve, soltando a musculatura, correndo. Por enquanto, num ritmo mais leve, lembrando, tá? Reavaliando a respiração, pode ser a passada um pouquinho mais larga, depende do espaço que você tem disponível. Vamos lá. Pessoal, segunda parte da nossa movimentação aqui vai ser subir o joelho, tá? Um minuto. Bater a mãozinha lá atrás, no calcanhar, mais um minuto. Depois, corridinha lateral. Nominado? Um minuto cada uma dessas atividades. Beleza? Bora lá. Bora lá. Bora lá. Vamos lá. Um minuto, elevação de joelho. Bom, agora mãozinha lá atrás, sobe bem a perna. Bora lá. Vamos lá. Foi, pessoal. Agora a gente vai descansar, tá? Mais ou menos um minutinho e fazer a lateral. Respira enquanto descansa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa hora lá. Boa hora. Descansa um pouquinho, a gente vai do lado com a perna esquerda agora, pessoal. Eu fui o caminho todo com a perna direita, tá? Agora, o caminho todo, lado esquerdo. Boa hora lá. Boa hora. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Mais uma parte finalizada do aquecimento. Então, pessoal, bora lá dar continuidade ao nosso aquecimento por enquanto. Tá bom? A gente agora vai fortalecer um pouquinho da panturrilha, tá? Fazendo a elevação. Pode colocar a mãozinha na cintura, vai ficar na ponta do pé, tá? Perna totalmente estendida e abaixa, tá bom? Então, afasta um pouquinho, mão na cintura, sobe e abaixa, dez, tá? Conta até dez. Então, mãozinha na cintura, foi! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Espera um pouquinho, solta a perna, tá bom? E a gente vai repetir esse movimento. Vão ser quatro vezes de dez. Bora lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Descansa um pouquinho, tem mais duas repetições. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Descansa um pouquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vem, descansa um pouquinho, solta. Isso aí. Pessoal, terminamos a parte de fazer panturrilha, a gente vai fazer agora um pouquinho de impulsão, que é um movimento muito interessante, é muito utilizado no futebol, tá? Movimento de salto, de impulsão. Então, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar realizando dez saltos, descansa um pouquinho, realiza mais dez, saltar para o alto, tá bom? Então, você vai flexionar levemente o joelho e dá um impulso, ajuda a jogar com o braço para cima, tá bom? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez. Respira, descansa um pouquinho, a gente vai repetir mais dez vezes esse movimento. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete, oito, nove. Último, dez. Muito bem, pessoal. Mais uma parte do nosso aquecimento finalizada. Isso aí, pessoal. Finalizamos o nosso aquecimento. Agora, a gente vai para o alongamento, que não é menos importante, tá bom? Não deixem de estar fazendo alongamento, tudo certinho, depois da sequência do aquecimento, tá? Se o aquecimento for bem cansativo, tudo, pode aguardar um pouquinho, faz o alongamento, depois vai para a parte de fundamentos, com bola, tá bom? Então, vamos lá. Perninha afastada, uma mão em cada ponta do pé, até dez. Seis, sete, oito, nove, dez. Voltou, perna direita. Voltou, perna esquerda. Voltou, fecha as duas. Dez. Volta novamente. Sola com sola do pé. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Uma perna estendida, a outra deita na lateral, busca. Voltou. Desceu. Volta novamente. Agora, o alongamento em pé. Bom? Passo uma perna atrás da outra e desce. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volta devagar e desce. Um, dois, três, oito, nove, dez. Voltou. Segura o joelho. Mudo lado. Segura lá atrás. Segura lá atrás. Mudou. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Dedinho entrelaçado. Empurra o céu bem alto na ponta do pé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Empurra a parede bem forte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso aí, pessoal. Graça frente do peito. Olhe para o lado contrário. Mudou o lado. Muito bem, pessoal. Finalizamos a nossa parte de alongamento. Vamos lá, pessoal. Finalmente chegou a parte que vocês mais gostam, que é o fundamento com bola. A gente vai começar fazendo o fundamento de controle de bola. Então, vai fazer o zigue-zague pelos cones. Pode começar devagar, conforme for pegando confiança, melhorar o domínio com a bola. Pode aumentar a velocidade. Bom, faz o zigue-zague na ida. Na volta, pode vir penteando a bola ou batendo com a parte externa do pé. Bom, vamos lá. Vamos lá. Devagarzinho, por enquanto. Foi. Levanta a cabeça. Encontrou a bola. Devagar, tá? Até a gente ir pegando confiança. Mais uma vez. Pessoal, percebam o jeito mais fácil que eu utilizo para passar pelos cones. O que eu faço? Essa perna tem que estar segurando esse marcador, que é o cone. Então, eu vou dar dois toques com cada perna. Eu vou puxar com uma e puxar com a outra. Foi. Uma, duas. Puxa para frente e puxa para o lado. Tá? Dessa forma, eu consigo aumentar a velocidade. Ó. Conheça atenção. Vou puxar reto, puxar para o lado. Puxar reto, puxa para o lado. Bom? Foi. 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 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. E a gente finaliza fazendo normal de novo, tá bom? Conduzindo com a sola do pé. Muito bem, pessoal. Pessoal, encerramos a primeira parte de exercício com bola. Vamos lá, pessoal. Parque externa. Aqui vou ter que levar com a esquerda, perna esquerda. Perna esquerda, saiu da perna esquerda, perna direita, tá bom? Então, vai fazendo devagar até conseguir acelerar esse movimento. Vamos lá. Deu pra entender? Essa é uma atividade mais simples Vai caminhando devagar Cuidado na hora que a perna vai mudar de direção Para você não chutar a sua perna Talvez quer fazer muito rápido Ainda não tem o costume Vai devagar Então vamos lá A bola estende o partido do pé Mudança rápida de direção Finalizamos essa atividade Vamos lá pessoal Dando sequência ao nosso posicionamento do cone aqui Pode colocar ele até mais pertinho Um do outro O que a gente vai estar fazendo agora? Condução de bola Corte Mais a finalização do nosso alto Tá bom? Então Vai finalizar Levou Puxou Pisa com a outra perna E finaliza Agora eu vou levar com a direita Segurar com a perna esquerda E finalizar Segurou Finaliza Pessoal Viram que já pegou o jeito Tá muito fácil Vamos aumentar um pouquinho a distância Ó Deixei o espaço menor Entre os cones Aumentei a distância do meu alto Lembra sempre de levantar a cabeça E olhar Aonde você vai dar a direção Para a bola Tchau 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 E aí Vamos lá. Perna em direita. Parou, olhou, finaliza. Acertei o gol. Perna esquerda. Vou só errar algumas de propósito para mostrar que eu não acerto o seno, tá bom? Perna em direita agora. Tá vendo? Se quiser não erra nenhuma. Perna esquerda, mais uma. Ajeitou. Finaliza. Muito bem, pessoal. Finalizamos mais uma atividade super interessante, tá? Que dá para ser feita no espacinho curto. No lugar do alvo, pode colocar a garrafa pet, pode colocar uma cadeira para acertar no meio da perna dela. Qualquer coisa que simule um alvo, um gol ou um companheiro mesmo numa situação de passe. Bom, pessoal, depois da gente fazer um pouquinho de fundamento, passe, domínio de bola, nas últimas aulas eu passei algumas coisas para vocês melhorarem o quê? O conteúdo de bola. Lembra que eu ensinei fazer embaixadinha, levantar a bola, fazer com o começo, levantar para a perna, fazer algumas coisinhas legais. Que eu sei que vocês gostam também. Fazer uma embaixadinha, mostrar que tem uma certa habilidade, que tem recurso, né? Todo mundo gosta de mostrar isso no futebol. Então, eu vou estar mostrando algumas coisas que vocês podem estar treinando em casa para melhorar. É o chamado jogo freestyle, né? Onde você mostra habilidades, faz alguns malabarismos com a bola. Algumas coisas mais simples, tá? Que vocês podem ir aprimorando, podem ir melhorando, tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu vou te ensinar tudo passo a passo, devagar, certo? Aqui, por exemplo, ensinar a levantar a bola de uma maneira legal. Você vai puxar a bola e segurar ela aqui, ó. Segurou no pé, vai jogar no joelho e continuar batendo embaixadinha, tá? Levanta um pouquinho ela, bate com o joelho, pra ela ir no chão e continuar batendo embaixadinha. Dessa forma aqui, ó. Segurou, bateu, continua batendo embaixadinha. Bateu, continua batendo embaixadinha. É bem simples essa atividade. O que vocês têm que fazer? Puxar a bola, segurar ela no meio do pé paradinha e bater com o joelho, ó. Depois que ela quicou, continua a bater embaixadinha. Por enquanto, vocês pegam, fica levantando e batendo, ó. Bate, segura, bate, segura. Depois, aí, ó. Começa a bater embaixadinha. Já vai estar legal nisso. Outra coisa que a gente pode fazer, é essa, é uma variação dessa jogada. Que é a seguinte, vai segurar, vai bater com uma, bater com a outra e começa a bater embaixadinha. É um pouquinho mais complicado essa, só que dá pra fazer também. Segura a bola, bate, bate. Continua a bater embaixadinha. Bate. Aí, não pode escapar. Bateu. Pegaram o jeito. Essa é um pouquinho mais complicada, tá? Vou fazer mais uma vez. Segurou. Bateu, bateu. Continua a bater embaixadinha. Bem simples, né? Já aprendemos duas coisas diferentes. Agora, essa é uma que eu também costumo ensinar para os meus alunos, que é bem simples. Você vai posicionar a bola aqui, entre o tornozelo, tá bom? Então, a gente vai segurar, levantar ela e puxar na nossa panturrilha. A bola vai subir. A gente vai fazer o giro e continuar a bater embaixadinha, tá? Vou mostrar aqui. Aqui, ó. Pegaram? É bem simplesinho também. Pôs no meio da perna. Uma coisa. Eu estou fazendo com a perna esquerda, apoiando na direita. A perna que eu tenho mais habilidade, que eu tenho mais recurso, é a perna esquerda. É a minha perna dominante. Então, eu vou usar ela para levantar a bola. Aqui, ó. Pegaram? Pegaram? O principal de aprender essa daqui é levantar e conseguir fazer algumas embaixadinhas. Levantou. Viram? Que eu giro rapidinho para pegar a bola, tá bom? Então, no que a gente vai levantar, já vira o corpo e começa a bater embaixadinha, certo? Aí, ó. Virei o corpo. Continuei batendo embaixadinha. Primeira parte da nossa aula de hoje. Vamos lá, pessoal. Mais uma parte, tá? De malabarismo. Coisas diferentes que vocês vão estar fazendo aí com a bola de futebol. Que vai impressionar os seus amigos na hora de jogar, tá bom? Não na hora do jogo. Isso daqui é para fazer numa rodinha de descontração. Mostrar que você também tem habilidade, tá? Então, eu vou ensinar o zerinho. O zerinho mais simples que tem, tá? Que é segurar a bola aqui, você vai levantar um pouquinho a bola e passar a perna pelo lado de fora. Assim, ó. Tá vendo? Segura a bola rapidinho e já passa rápido. Vocês podem fazer isso do jeito que eu fiz agora, tá? Até conseguir pegar. Levanta a bola e treina rápido. Treina passada na perna. Deixa a bola aqui, ó. Aqui, ó. Treinou. Rapidinho. Vai aumentando a velocidade da perna que vocês vão conseguir pegar a bola novamente. Tá bom? Então, segurou a bola aqui. Foi. Aí, ó. Começa a pegar. A bola vai escapar no começo até vocês conseguirem. Não tá conseguindo? Continua jogando e passando, ó. A bola já volta. Passou. Pegou. Passou. Pegou. Entenderam? Bem simplesinho. Então, vamos lá. Batendo embaixoadinha. Na hora que a bola... Na hora que você vai bater para a bola subir, já tem que girar o pé, tá? Tá bom? Embaixadinha por curtinho, ó. Aí, ó. Subiu. Bate embaixoadinha curtinha. Bate embaixoadinha curtinha. Peguei no cantinho da bola. Ela rodou. Eu consegui passar a perna, tá? Então, pessoal. A gente vai treinando, melhorando. Para conseguir fazer esse tipo de jogada, vocês têm que ter treinado as nossas aulas anteriores. Então, quem não viu, volta os vídeos, onde eu ensino. Levantar a bola normal. Bater embaixoadinha. Até pegar o domínio da bola. Levanta. Bate no joelho. Aí, vocês vão conseguir melhorar o conteúdo de bola. E conseguir fazer algumas coisas diferenciadas. Outro jeito legal de erguer a bola também, ó. Bem simples. Você vai puxar com uma e erguer com a outra, tá? A bola está aqui. Puxou. Pegou. Puxou. Tá bom? Não precisa bater balãozinho. Só vai, ó. Treina puxado. Depois, continua, ó. Foi? Pode mudar a perna também. Puxar com uma e subir com a outra. Muito bem, pessoal. Mais um ensinamento de um modo freestyle, um modo de habilidade com a bola. Vamos lá, pessoal. Para finalizar a nossa parte de fundamentos com a bola, mostrando a habilidade, o que vocês também podem estar fazendo. Caminhando com a bola e batendo embaixadinha, tá? A embaixadinha, ela não pode sair do domínio, não pode sair de perto de você, senão vai errar, ó. Eu vou tentar fazer uma caminhada dando o balãozinho mais alto. Olha o que aconteceu. Joguei muito alto a bola, ela foge do meu domínio, tá? Então, mantém a bola pertinho do pé. Ó. E vai andando, pertinho. Aqui, ó. Jogou a bola muito alto, ficou longe de você, você só vai correr à toa. Você vai correr a 10 da bola, vai ficar chutando forte para o alto, vai cansar à toa. Então, bate o balãozinho, a embaixadinha. Pertinho, ó. E vai andando. Vem, ó. Joga a bola pertinho. Virou. Virou. Pode jogar para a perna também, ó. Vai andando. Viram, pessoal? A bola sempre tem que estar perto do corpo. Se ela escapar, não bate forte de volta, tá bom? Sempre traz. Ela fugiu, amortece a queda da bola, vai puxando ela para perto do seu corpo. Sempre que a bola estiver perto do nosso corpo, ela não vai correr e a gente vai melhorar o domínio dela, ó. Começa a bater no balãozinho com uma perna, joga para as duas, sobe, tenta ganhar um domínio de cabeça, no peito e na coxa. E a gente vai conseguir desenvolver muito melhor as nossas atividades. Certo, pessoal? Valeu! Muito bem, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Dei um conteúdo um pouquinho diferente do que a gente já vinha tendo. Na verdade, foi uma continuidade, né? É tudo coisa que vai melhorando o nosso desempenho no futebol. Pessoal, não se esqueçam de curtir o vídeo para a gente ver que vocês estão gostando. Compartilha com os amigos que não estão sabendo ainda da novidade. Se inscreve no canal para receber a notificação de quando tem vídeo, tá bom? De futebol. Pessoal, grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Tamo junto! Pessoal, grande abraço para todos.